Os blocos carnavalescos de Cuiabá vão descer a avenida nesta terça-feira. O repórter Oliveira Júnior foi ao barracão do Tradição do Araés no chamado Esquenta e mostra o samba-enredo que fala da origem do carnaval. O carnaval de rua de Cuiabá será na noite de terça-feira. O final de semana foi de preparação para os blocos que vão descer a avenida, como o Tradição do Araés, onde o puxador Washington Lero Lero e todo o grupo se reuniu para ultimar os preparativos. Com um samba-enredo empolgante que conta a história do carnaval, o Tradição do Araés desce a avenida Mato Grosso na terça-feira em busca de mais um título para a sua galeria. O último ensaio foi no domingo, no centro comunitário do bairro, que fica bem pertinho da avenida. Eu tive a honra de voltar para esse grande bloco, que é o Tradição do Araés. Tenho só a agradecer a nossa presidente Diné, a Uninha, a toda a comunidade por essa volta e com certeza a gente vai em busca do título. E falando sobre o carnaval, todo esse âmbito do carnaval Mato Grossense, nós vamos abrilhantar mais uma vez a passarela Mato Grossense. Muita animação, a gente está com um preparativo muito bom e se Deus quiser a gente vai conseguir ter um bom resultado. E vem coisa boa por aí, representando o nosso bairro, a comunidade, especialmente o enredo, que fala muito dos carnavais, dos antigos carnavais, de onde surgiu, que veio da Europa para cá. Então, enraizou no Araés e expandiu para toda a Cuiabania. E se depender da animação da rainha do bloco, a briga vai ser boa na avenida. E aí E aí E aí E aí